Ele, ele, ele é legibor Ele, ele, ele é legibor, ele é legibor Cidade reluzente, ele é legibor Cidade florecente, ele é legibor Cidade florecente, ele é legibor Ele é legibor, cidade encantada Ele é legibor, sua majestade real Araqueta, o ritual do candomblé Exalta a cidade de que desabé O perigo vingou-se o homem, utilizando seus poderes Passaram-se anos difíceis, sofreram muitos seres Os vassalos ficaram sem pasto A palma e a flora não flotavam mais As mulheres ficaram estérias Oh não, jamais Ele, 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 ele é legibor Ele é legibor, ele é legibor Ele é legibor, ele é legibor Ele é legibor, cidade reluzente, ele é legibor Cidade florecente, ele é legibor Cidade reluzente, ele é legibor Cidade florecente, ele é legibor Os guerreiros lutavam entre si Com golpes de vara era o ritual Durante várias horas Pra você a batalha entre o bem e o mal Depois retornaram com o rei Para a floresta sagrada Onde comeram a massa Tinha-me bem passada Onde será comida por todos os seus negros homens Em comunhão com Deus Ele, 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 ele Maravilha! Cidade reluzente, cidade florecente Cidade reluzente, cidade florecente Ele, 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 ele Elege bom, elege bom Cidade reluzente, cidade florecente Cidade reluzente, cidade florecente Elege bom